J.M. Design Gráfico. Experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052 Ou acesse o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br Olá pessoal, tudo bem? Seu Gismar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal J.M. Design Gráfico. Muito bem pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a estar fazendo esse texto 3D ouro aqui no Photoshop CS5. É Photoshop CS5 pessoal, tá? Você não vai conseguir fazer nas versões CS6 ou CC com o plugin que nós vamos utilizar aqui. Porque para fazer esse texto você vai precisar estar utilizando o plugin Zarkway 3D. E esse plugin não está instalado aqui no Photoshop. Ele não vem no Photoshop. Nós vamos precisar baixar o plugin, tá? Não tem ele aqui, não tem a pasta Zarkway, tá? Ok? Então para adicionar esse plugin no Photoshop, vá aqui na descrição desse vídeo e baixa o plugin. Mas antes eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, que inscreva-se aí agora no canal para você não perder as próximas novidades que nós estaremos lançando. As próximas videoaulas, os próximos plugins, os recursos que nós estaremos disponibilizando aqui no canal para vocês. Ative o sininho receber notificações. É aquele sininho que fica ao lado do botão inscrito, que aí você será avisado sempre que eu postar um novo vídeo. Tá ok? E também, ó, dê um like aí no vídeo para dizer que você gostou do vídeo. O like, pessoal, aquele joinha, né? Aquele dedinho que aponta para cima aí. Bacana? Bom, vamos agora então aqui abaixo, na descrição do vídeo. Eu vou deixar aqui o link para você estar baixando o plugin, tá? Então, você virá aqui neste link aqui, abaixo do vídeo. Você vai estar assistindo o vídeo aqui, bonitinho. Vem aqui e você clica aqui, ó. Pronto. Irá abrir aqui a página do 4chard, como você preferir chamar. Eu estou alugado, vou sair da minha conta, né? Que é para mostrar o passo a passo do zero. Pronto. Quando você entrar, você vai estar aqui. A primeira coisa que você deve fazer aqui, se você já tem conta no 4chard, você vem em entrar. Se você ainda não tem conta, você vem aqui em inscrever-se. Você escreve-se aí, cria uma conta aqui para poder baixar. Lembrando que a conta aqui é gratuita, você não vai pagar nada por isso, tá bom? Então, eu vou aqui em entrar, porque eu já tenho a minha continha. Clico aqui em entrar. Lembrando que você pode entrar também com as contas aí do Facebook, do Google ou do Twitter. Mas eu não gosto de utilizar meu Facebook, muito menos minha conta do Google, para entrar em nenhum site. Eu prefiro criar uma nova conta para o site. Então, eu vou digitar aqui o meu e-mail e minha senha para poder estar entrando. Pronto. Vou clicar aqui em cadastrar. Pronto. Já entrou aqui, ó. Assim que aparecer aqui, você tem que tomar cuidado quando for baixar o arquivo do site. Porque aqui vai aparecer um monte de botão download aqui, ó. E não é nenhum desses botões. Preste muita atenção. Você vai clicar nesse, bem pequenininho que aparece. Tem essa nuvezinha aqui. Tem a palavra baixar. Se estiver em inglês, vai estar escrito download. Mas é esse aqui. Não clique em nenhum outro link a não ser esse, tá? Clica aqui neste. Ok. Em seguida, irá aparecer a contagem regressiva, mais uma porção de botão download. Seguindo, na hora de todos os botões download, botão baixar que estiver na página. Você vai nesse que está escrito tempo de espera, que é zero segundo. Se você clicar nesses outros botões de download, vai baixar arquivos que você não quer para o seu computador. E talvez seja difícil desinstalar esses arquivos depois. Você baixa aqui, ó. Tem que ter cuidado na hora de estar baixando arquivos da internet, tá? Então, eu venho aqui em baixar grátis ou download se estiver aqui. Nessa opção, espera a contagem aqui, ó. Pronto, ele já liberou o download aqui. Eu vou escolher a área de trabalho, né? Eu já tenho o plugin lá, mas eu vou baixar de novo. Aqui é para mostrar o processo para vocês. Bom, ele vai começar a baixar aqui. Eu vejo que ele está baixando bem aqui, tá? Ele está baixando lá. Então, você vai aguardar até que ele termine de baixar, de fazer o download ali. Após baixar o seu plugin, vai aparecer essa pasta compactada. Basta clicar com o botão direito sobre ela e na opção WinRAR, você vem aqui em extrair aqui, ó. O meu está em inglês, mas se o seu estiver em português, vai ser extrair para. Agora, irá aparecer o nome da pasta Zarkway 3D Vigorator. Clicou aqui. Vamos deixar aqui. Vou clicar aqui em sim para todos. Vou aguardar a extração. Pronto. Ele terminou de extrair os arquivos. Irá aparecer, então, esta pastinha aqui, ó. Quando esta pasta aparecer, basta você abrir ela. Abre aqui esta outra pasta aqui de cima, que é a primeira pastinha, e vem no instalador, que é este aqui. É só executar o instalador. Aqui, ó, você vai clicar em sim. Nesta opção aqui, você vai vir marcar aqui aceitar, que é este quadradinho aqui. E aqui, se estiver aparecendo not set, que ele não localizou a pasta do Photoshop. Então, se você vai ter que procurar manualmente, clicando aqui nesta opção, ó. É, Change Plugin Location. Clicou aqui. Agora, você vai vir em computador. Vai em disco local C. Vai em arquivos de programa. Vai em Adobe. Adobe Photoshop CS5. Lembrando que este plugin, pessoal, é para Photoshop CS5. Não adianta instalar no CS6, porque ele não vai funcionar, tá bom? Então, abre aqui o CS5. Vem aqui em plugins, a pasta plugins, seleciona e clica em OK. Perceba que agora, você vai olhando aqui, aparece Adobe, Adobe Photoshop CS5, 64 bits plugins. Agora está aparecendo. Então, vai clicar em instalar. Pronto, apareceu a instalação completada. Isso significa que seu plugin foi instalado com sucesso. Agora é só clicar aqui em kit para finalizar. Ok? Agora vamos aqui, ó. Ele vai abrir a página da web, né? Mas vamos aqui em menu iniciar. Vamos agora executar o Photoshop CS5. Espera ele e o Photoshop abrir aqui. Vamos em arquivo, novo. Vamos criar um arquivo de 1280 pixels por 720 pixels. Resolução 72. Vou clicar em OK. Em seguida, vamos aqui criar um plano de fundo colorido aqui. Vou pegar aqui o gradiente aqui. Vou clicar aqui. Vou escolher a cor azul aqui. Colocar azul. Vou vir aqui, vou escolher um preto. Vou colocar preto. Vou pegar daqui, vou colocar nesse tom aqui, um azul quase preto. Clico em OK. Vou pegar na metade aqui do retângulo, vou puxar para cima para criar esse preenchimento. Vou vir aqui embaixo, vou criar um novo arquivo. Uma nova camada, perdão. Uma nova leia. Vai estar uma leia vazia aqui. Virei aqui agora em filtro. E perceba que antes não tinha a pasta Zarkway. Agora tem a pasta Zarkway. Então, você tem Zarkway. 3D Vigorator. Vendo a opção Create Texto 3D. E aí, irá abrir essa janela onde você vai digitar o seu texto. Então, aqui vamos digitar aqui a agenda. Estou fazendo aqui uma ajuda para uma pessoa que esteve me pedindo aí. Ele quer saber como instalar o plugin e como se faz esse texto. Então, vamos lá. Agenda. Vou colocar aqui missionária. Missionária. Só lembrando, pessoal, que tem nem todas as fontes que estão disponíveis aqui. Apesar delas aparecerem aqui, o plugin não aceita todas elas. Essa é uma falha dele. Então, se ele não aceitar a fonte, é só você trocar de fonte. Tá bom? Então, eu vou pegar aqui. Eu vou selecionar. Nome agenda. 72. Eu vou colocar aqui em 100. Ok? Pronto. E vou diminuir o missionária. E vou colocar o missionária aqui para 72, né? Para 60, que é o menor que ele aceita. Que é para ficar assim. Tá bom? É isso aí. Agora, vamos, então, estar aplicando o efeito a esse aqui. Vamos ver se ele aceita essa fonte aqui. Se ele não aceitar, a gente troca a fonte. Então, eu vou clicar em OK. Pronto. Então, ele já criou aqui o meu texto aqui, a agenda missionária. Aqui, quando o texto aparece aqui, nós vamos aqui nas opções aqui 3D. Vem aqui em 3D. E escolhe a opção de rotação aqui, ó. Aqui, você vai rotacionar o texto, ó. Ele vai deitar ele, ó. Ele está deitado, está vendo? E nessa outra opção aqui, você vai girar ele assim, para ele ficar assim, ó. Até você encontrar a posição que você quer para o seu texto. Aí, você vai regulando aqui, ó. Vendo? Põe lá de novo, até você achar a posição correta para ele, ó. Pronto. Achamos. Agora, eu vou pegar uma pré-definição, que anda mais rápido. Eu sei que a gente pode criar isso aqui do zero, mas nós podemos pegar as pré-definições. Tá bom? Bom, para criar o meu projeto aqui do zero, eu mesmo, sem utilizar os estilos já pré-definidos, basta, do jeito que ele está aqui, eu escolher um material. Então, aqui, eu vou pegar esse material e vou jogar aqui dentro, ó. Estando aqui na aba materiais. Vou dar um render test preview. Então, pronto. Esse aqui é o arquivo que eu estou criando. E agora, para aumentar a profundidade da extrusão, você vem aqui em objeto controle, ou controle de objetos, tá? Vem aqui onde está escrito extrude, que é extrusão. Você vai aumentar a profundidade, ó. Ó, dá um preview. Ó, você tem o texto aqui. Vamos aqui agora, aqui embaixo aqui. Eu vou pegar aqui na lateral para subir um pouquinho aqui. Tem uma setinha aqui, ó. Aqui tem o bevil, né? Aqui está aqui, ó, bevil. Está em bevil médio, né? Aqui você tem várias pré-definições que você pode estar escolhendo. Ele está em bevil médio, está vendo? Você pode estar escolhendo diversas pré-definições aqui, né? Então, eu vou colocar aqui, vou colocar em bev small, que é pequeno, tá? Ó, ele vai aparecer aqui, é um bevil menor, tá? E eu vou diminuir ele aqui, ó. Ó, a escala dele aqui, está vendo aqui embaixo aqui? Vou diminuir, ó. Ó. Clica aqui para ver, ó. Pronto. Então, você tem o seu textinho aí, tá? E você, além de você utilizar, você mesmo está fazendo, aqui você tem diversas opções aqui que você vai poder estar testando. São diversos formatos para texto. São muitos aqui, pessoal. Eu não dou conta de mostrar para vocês, não, e cada janelinha dessa aqui, ó, é uma opção. Então, ele tem opção demais aqui, é muita coisa mesmo. Você vai ter que aprender aí, fuçar aí, tá? Mexer, mexer. Vamos, então, para os estilos. Vamos mudar esse texto aqui e vamos colocar um estilo pré-definido, né? Vamos utilizar uma pré-definição. Para utilizar a pré-definição, eu vou vir aqui em objeto styles aqui, ó, né? Vindo em objeto styles, você tem aqui as pré-definições que você poderá estar utilizando. Vou colocar aqui essa aqui, ó. Tá vendo? Ele já mudou completamente, né? Já não é mais aquele texto que eu criei. Já está de acordo com as pré-definições dali, ó. Então, tem aqui essa, ó. Tá vendo? Ó. Temos aqui... Vou colocar isso aqui para você ver, ó. Tá? E também todas essas pré-definições são editáveis aqui nos controles aqui embaixo, né? Deixa eu colocar aqui uma textura aqui, ó, que tem aqui. Tem textura aqui também, pessoal, ó. Ó. Tá vendo? Textura de pedra, ó. 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 Dá um render test aqui, ó. Olha só, né? Então, tem muito efeito aqui. Deixa eu pegar um outro aqui, ó. Esse aqui, ó. Textura de pedra, pessoal, ó. Dá um preview. Olha só, tá vendo? Bacana. Aqui, ó. Você pega a profundidade e você aumenta. Aqui, ó. Clicando aqui, tá? Você aumenta a profundidade, ó. E aqui, você movimenta, ó. Ó. Deixa eu dar um render. Olha só, que bacana. Muito jóia, né? E pra aumentar a profundidade, é só você vir aqui agora. Ele tá lá, você quer aumentar ele aqui, ó. Você vem aqui, bebe o extrude, aumenta a extrusão, ó. Dá um render. Olha só que texto bacana, né? Muito bem. Mas vamos fazer o nosso texto dourado, né? Vamos fazer ele douradinho, como nós queríamos, tá? Utilizando as configurações que nós mesmos desejamos, sem utilizar os materiais. Então, vou pegar, vou vir aqui, materiais. Vou pegar esse material aqui. Vou colocar no 1. Vou substituir. Vou dar um preview, ó. Tá vendo? Eu vou fazendo mistura com os materiais, tá? Vou pegar aqui também. E eu vou colocar aqui. Pronto. Já somente o dourado. Render. Olha lá, né? Aí criamos o nosso próprio projeto aí, baseado em um projeto já pré-existente. Mas eu vou voltar para o 0. Vamos criar o meu projeto do 0 mesmo, sem estar copiando nenhum desses aqui, tá bom? Então, eu vou desfazer tudo isso aqui. Vou dar uma pausa para ele me desfazer. Pronto. Voltei para o início do que eu estava antes. E eu vou rotacionar mais um pouquinho o meu texto. Deixar ele mais retinho aqui. Ok. Né? Aqui. E eu não vou utilizar nenhuma pré-definição. Eu mesmo vou criar o meu texto. Vamos aumentar aqui a profundidade aqui em Bevel. Comenta aqui. Mais ou menos isso aqui. Vou dar um render teste para ir visualizando, né? Ok. Vamos colocar o material logo. Coloco aqui. Vou renderizar. Isso. Vamos diminuir o Bevel dele aqui para o texto ficar legal. Então, vamos... Aqui ele está em Bevel médio. Aqui eu vou colocar em outro... Deixa eu testar esse outro Bevel aqui. Aqui tem Bevels e tem essa face aqui, né? Deixa eu testar esse aqui para ver. Aqui ele vai mudar para outro estilo de texto que também pode ser configurado aqui na escala de Bevel. Está vendo? Vai ser configurado aqui. Aqui em Bevel, tá, pessoal? Vou dar um render. Então, a gente já criou um texto diferenciado. Está vendo? E quanto mais você vai mexendo, vai mudando a aparência do texto. Vou colocar bem fininho aqui, um 9 para ver. Olha só. Então, nós temos esse efeito aqui. Muito bacana. Aí você vai ter muito... Você vai ter que ir mexendo, tá? Não tem jeito. Você vai ter que ir mexendo para aprender a utilizar o aplicativo. Vou diminuir aqui, ó. Eu vou diminuir a extrusão dele. Para esse efeito aqui não é legal utilizar uma extrusão muito grande. Vamos ver como é que está. Olha só o nosso texto. Então, bacana. Eu vou pegar esse texto aqui e eu vou salvar aqui com essa configuração que eu utilizei. Então, eu utilizei aqui, ó, o Bevel, né? Esse aqui fez e utilizei essa primeira opção. Aí você vai testando as outras, tá? Eu vou encerrar essa videoaula aqui para não ficar muito longa. E vamos fazer outros vídeos depois mostrando outras configurações, outras opções aqui do plugin, tá? Então, vamos clicar aqui em OK para finalizar esse projeto, tá? Vou clicar aqui em OK. Ok. Pronto. Ele já salvou o nosso texto aqui, ó. Olha só aqui. Que bacana, pessoal. Então, aqui agora, eu posso tanto utilizar esse texto aqui nesse projeto, ó. Vou pegar ele aqui, né? Ele está aqui, eu posso jogar ele lá para cima, né? Se eu quiser salvar ele em PNG, posso salvar em PNG para colocar lá no CorelDRAW. É só remover esse fundo aqui, ó. Eu pego aqui, seleciono, clico aqui na lixeirinha, vou excluir, ó, né? Aí eu peguei, ele vai ficar somente o texto aqui em PNG, é, com fundo transparente, não é PNG, né? Vou aumentar o tamanho dele apertando CTRL T para a gente aproveitar um pouquinho mais aqui a área do retângulo. Vou clicar aqui. E eu vou vir aqui em arquivo, vou salvar como. Então, eu posso deixar ele mesmo no formato do Photoshop, porque ele vai aparecer em PNG lá no Corel, tá? Vai aparecer com fundo transparente, não é PNG. Então, eu vou colocar aqui texto, né? 3D. Ok. Eu vou colocar 02 porque eu já criei um outro ali para mostrar para vocês o outro texto, tá bom? É pronto. Então, criamos ele aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui, vai em formato, você pode colocar o PNG para você utilizar em outros aplicativos que você queira, que não aceita o Photoshop, né? E vamos salvar esse texto aqui na área de trabalho para ficar fácil encontrá-lo, tá? Eu vou salvar aqui, PNG, pronto. Então, eu vou dar um OK. Já salvei ele em PNG lá. Vou vir aqui, vou abrir, tá? E abrindo, aqui vai estar o nosso texto aqui. Vamos dar um OK. Olha só. Esse aqui é o que eu já tinha feito antes para mostrar para vocês, com outro formato, né? Que eu fiz para ganhar tempo no vídeo. E o que nós acabamos de criar, pessoal... Cadê ele? Cadê ele aqui? Cadê ele? Cadê você? Tá aqui, ó. O que nós acabamos de criar tá aqui. Vou abrir ele, tá vendo aqui? Então, nós temos os dois textos. Vamos testar esse texto lá no CorelDRAW. Então, vamos abrir aqui o Corel, né? Vamos aqui criar um documento no tamanho A3. Eu vou jogar aqui no modo paisagem, ok? E aqui eu vou importar uma imagem de fundo antes de eu buscar o texto. Então, eu vou pegar um background aqui. Então, eu vou buscar aqui uma imagem de fundo aqui. Eu vou pegar uma paisagem. Deixa eu vir aqui em backgrounds. Eu vou pegar uma paisagem aqui. Vamos lá. Então, tá aqui. Vamos pegar uma imagem aqui. Eu vou pegar essa aqui. Essa aqui. Vamos importar aqui para a área do Corel. Eu vou jogar ela todinha aqui, cobrindo a folha aqui do Corel. Tá? Jogar ela aqui. Vou criar... Dar dois cliques na ferramenta retângulo. E eu vou pegar... Aí, criou um retângulo dentro da folha. Eu vou selecionar essa imagem aqui. Vou clicar com o botão direito sobre essa imagem. Vou ir... PowerClip dentro. Vou clicar sobre essa folha. Eu vou editar e vou arrastar ela para cobrir a folha aqui. Eu vou clicar no Vzinho para concluir. Pronto. Agora, vamos buscar aquela imagem na área de trabalho que nós criamos. Vou aqui em inserir. Área de trabalho. Vamos abrir. Vamos pegar o texto que nós acabamos de criar aqui para a gente testar. Então, vamos abrir os dois textos. Aqui os dois. Vou importar. Aqui. Tem os dois textos aqui. Então, tem esse aqui que nós acabamos de fazer. Que nós fizemos agora, nesse momento. Aqui, ó. Ah, não. Esse aqui é o que eu fiz ontem. Esse aqui eu já tinha feito ontem, né? Eu gravei o vídeo. O vídeo deu errado. E aí, eu tive que gravar o vídeo de novo. Então, está aqui. Então, você está utilizando. Vai fazer o seu cartaz aqui no CorelDRAW. Deixa eu mudar. Vou mudar esse cartaz aqui para o modo de paisagem. Espera aqui. Modo de retrato, né? Vou mudar para o modo retrato. Vou colocar aqui. Pronto. Aí, está aí nosso... Para você fazer o seu cartaz aí. Vou pegar aqui essa folha aqui. Vou deletar e vamos colocar a outra. Vou pegar essas duas imagens aqui. Essa e essa outra aqui. Para a gente testar os dois textos, né? Então, vou colocar uma de cada lado. Aqui, bacana. E uma imagem para cada texto. Então, nesse texto aqui, eu vou colocar essa imagem aqui. Vou redimensionar ela. Vou jogar dentro do Power Clip, né? Como eu fiz aí com a outra imagem. Ok? Botão direito. Power Clip dentro. Clicou aqui. Depois, clica aqui e ajusta para a área da imagem que você quer. Clica aqui em confirmar. Confirmar. Pronto. O primeiro texto está aqui. Vou jogar ele aqui para baixo, nessa região aqui. Ok? Geralmente, a agenda... Quando se trata de agenda aberta, o pessoal gosta de colocar o texto um pouquinho mais em cima. Ok? Vou pegar esse outro aqui agora. Essa outra cidade. Ok? Vamos criar mais um retângulo ali. Eu vou puxar o retângulo para cá. Vou selecionar a imagem. Também vamos fazer um Power Clip também com ela. Botão direito. Power Clip dentro. Clico aqui. Editar aqui. E puxo aqui para preencher a área todinha. E clico aqui para confirmar. Pronto. Está aqui. Vou pegar esse outro texto e jogar aqui. Vamos colocar aqui lado a lado. Ok? Nós temos os dois textos aqui. O que nós acabamos de criar. Que é esse aqui. Ó. Vou aumentar o tamanho dele. Só que como se trata de um cartaz aqui, está no tamanho A3. Está vendo? Então, eu tenho que criar o texto lá em A3 também, que é para ficar a proporção. Então, se você for criar um cartaz A3, você cria o texto lá em A3, que é para a quantidade de pixels dele ser maior e ele ter maior qualidade. Aqui eu criei em 1280 por 720. É um arquivo para web. Ele é menor. Então, ele é menor do que o A3, que o A3 é para impressão. Tá bom? Então, temos aqui os nossos dois projetos aqui. Tá? Ó. Nossos dois textos aqui no CorelDRAW. Bacana. Voltando aqui para o Photoshop. Ó. Aqui dentro do nosso Photoshop. Nós podemos estar também adicionando um background aqui. Deixa eu abrir um recente aqui para não perder tempo, né? E eu vou pegar aqui esse aqui que eu já fiz ontem aqui. Aqui. Que é aquele mesmo que está lá. Está vendo? Já coloquei um background nele aqui. Ó lá. Tá? Bacana. Para a gente poder estar criando nossos cartaz aí de agenda aberta. Então, você vê que aqui no Photoshop ele está melhor do que no Corel. Justamente porque aqui ele está no tamanho que eu criei, que é 1280 por 720. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou dessa videoaula, não esqueça de dar aí o seu like. Então, é isso aí. Um forte abraço e até a próxima videoaula. Fiquem todos com Deus. Se não se esqueça, se você não é inscrito, inscreva-se aí agora em nosso canal. E aí Tchau. Tchau. Após baixar o seu plugin, vai aparecer essa pasta compactada. Basta clicar com o botão direito sobre ela e na opção Inrar. Você vem aqui em Extrair. O meu está em inglês, mas se o seu estiver em português, vai ser Extrair para. E irá aparecer o nome da pasta Zarkway 3D Vigorator. Clicou aqui. Vamos deixar aqui. Vou clicar aqui em Sim para Todos. Vou aguardar a extração. Pronto. Ele terminou de extrair os arquivos. Irá aparecer, então, esta pastinha aqui. Quando esta pasta aparecer, basta você abrir ela. Abre aqui esta outra pasta aqui de cima. É a primeira pastinha. E vem no instalador, que é este aqui. É só executar o instalador. Aqui, você vai clicar em Sim. Nesta opção aqui, você vai vir marcar aqui Aceitar, que é este quadradinho aqui. E aqui, se estiver aparecendo Not Set, que ele não localizou a pasta do Photoshop. Então, você vai ter que procurar manualmente, clicando aqui nesta opção. Change Plugin Location. Clicou aqui. Agora, você vai vir em Computador, vai em Disco Local C, vai em Arquivos de Programa, vai em Adobe. Adobe Photoshop CS5. Lembrando que este plugin, pessoal, é para Photoshop CS5. Não adianta instalar no CS6, porque ele não vai funcionar, tá bom? Abre aqui o CS5. Vem aqui em Plugins, a pasta Plugins, seleciona e clique em OK. Perceba que agora, você vai olhando aqui, aparece Adobe Photoshop CS5 64-bits Plugins. Agora, está aparecendo. Então, eu vou clicar em Instalar. Pronto. Apareceu a instalação completada. Isso significa que o seu plugin foi instalado com sucesso. Agora, é só clicar aqui em Kit para finalizar. Ok? Agora, vamos aqui, ele vai abrir a página da web, né? Mas, vamos aqui em Menu Iniciar. Vamos agora executar o Photoshop CS5. Espera ele, o Photoshop, abrir aqui. Vamos em Arquivo, Novo. Vamos criar um arquivo de 1280 pixels por 720 pixels. Resolução 72. Vou clicar em OK. Em seguida, vamos aqui, criar um plano de fundo colorido aqui. Vou pegar aqui o gradiente aqui. Vou clicar aqui. Vou escolher a cor azul aqui. Vou colocar azul. Vou vir aqui, vou escolher um preto. Vou colocar preto. Vou pegar daqui, vou colocar nesse tom aqui, um azul quase preto. Clico em OK. Vou pegar na metade aqui do retângulo, vou puxar para cima, para criar esse preenchimento. Vou vir aqui embaixo, vou criar um novo arquivo. Uma nova camada, perdão, uma nova layer. Vai estar uma layer vazia aqui. Virei aqui agora em Filtro. E perceba que antes não tinha a pasta Zarkway. Agora tem a pasta Zarkway. Então, se tem Zarkway, 3D Vigorator. Vem na opção Create Texto 3D. E aí, irá abrir essa janela onde você vai digitar o seu texto. Então, aqui, vamos digitar aqui, agenda. Estou fazendo aqui uma ajuda para uma pessoa que esteve me pedindo aí. Ele quer saber como instalar o plugin e como se faz esse texto. Então, vamos lá, agenda. Vou colocar aqui missionária. Missionária. Só lembrando, pessoal, que tem nem todas as fontes que estão disponíveis aqui. Apesar delas aparecerem aqui, o plugin não aceita todas elas. Essa é uma falha dele. Então, se ele não aceitar a fonte, é só você trocar de fonte. Tá bom? Então, vou pegar aqui. Vou selecionar. Nome agenda. 72. Vou colocar aqui em 100. E vou diminuir o missionária. E vou colocar o missionária aqui para 72, né? Para 60, que é o menor que ele aceita. É para ficar assim. Tá bom? Agora, vamos, então, estar aplicando o efeito a esse aqui. Vamos ver se ele aceita essa fonte aqui. Se ele não aceitar, a gente troca a fonte. Eu vou clicar em OK. 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 Pronto. Então, ele já criou aqui o meu texto aqui, a agenda missionária. Aqui, quando o texto aparece aqui, nós vamos aqui nas opções aqui 3D. Vem aqui em 3D. E escolhe a opção de rotação aqui, ó. Aqui, você vai rotacionar o texto, ó. Ele vai deitar ele, ó. Vai estar deitado, tá vendo? E nessa outra opção aqui, você vai girar ele assim, ó. Para ele ficar assim, ó. Até você encontrar a posição que você quer para o seu texto. Aí, você vai regulando aqui, ó. Tá vendo? Põe lá de novo, até você achar a posição correta para ele, ó. Pronto. Achamos. Agora, eu vou pegar uma pré-definição, que anda mais rápido. Eu sei que a gente pode criar isso aqui do zero, mas nós podemos pegar as pré-definições, tá bom? Bom, para criar o meu projeto aqui do zero, eu mesmo, sem utilizar os estilos já pré-definidos, basta, do jeito que ele está aqui, eu escolher um material. Então, aqui, eu vou pegar esse material e vou jogar aqui dentro, ó. Estando aqui na aba materiais. Vou dar um render test preview. Então, pronto. Esse aqui é o arquivo que eu estou criando. E agora, para aumentar a profundidade da extrusão, você vem aqui em objeto controle, ou controle de objetos, tá? Vem aqui onde está escrito extrude, que é extrusão, e você vai aumentar a profundidade, ó. Dá um preview. Ó, você tem o texto aqui. Vamos aqui agora, aqui embaixo aqui, eu vou pegar aqui na lateral para subir um pouquinho aqui, tem uma setinha aqui, ó. Aqui tem o bevil, né? Aqui está aqui, ó, bevil. Está em bevil médio, né? Aqui você tem várias pré-definições que você pode estar escolhendo. Ele está em bevil médio, está vendo? Você pode estar escolhendo diversas pré-definições aqui, né? Então, eu vou colocar aqui... Vou colocar em bevil small, que é pequeno, tá? Ó, ele vai aparecer aqui. É um bevil menor, tá? E eu vou diminuir ele aqui, ó. A escala dele aqui, está vendo aqui embaixo aqui? Vou diminuir, ó. Clica aqui para ver, ó. Pronto. Então, você tem o seu textinho aí, tá? E você, além de você utilizar, você mesmo está fazendo, aqui você tem diversas opções aqui que você vai poder estar testando. São diversos formatos para texto. São muitos aqui, pessoal. Não dou conta de mostrar para vocês, não. E cada janelinha dessa aqui, ó, é uma opção. Então, ele tem opção demais aqui. É muita coisa mesmo. Você vai ter que aprender aí, forçar aí, tá? Mexer, mexer. Vamos, então, para os estilos. Vamos mudar esse texto aqui. E vamos colocar um estilo pré-definido, né? Vamos utilizar uma pré-definição. Para utilizar uma pré-definição, eu vou vir aqui em Objeto Styles, aqui, ó. Vindo em Objeto Styles, você tem aqui as pré-definições que você poderá estar utilizando. Vou colocar aqui essa aqui, ó. Está vendo? Já mudou completamente, né? Já não é mais aquele texto que eu criei. Já está de acordo com as pré-definições dali, ó. Então, tem aqui essa, ó. Está vendo? Ó. Temos aqui, vou colocar isso aqui para você ver, ó. Tá? E também todas essas pré-definições são editáveis aqui nos controles aqui embaixo, né? Deixa eu colocar aqui uma textura aqui, ó. Que tem aqui. Tem textura aqui também, pessoal, ó. Ó. Está vendo? Textura de pedra, ó. 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 Dá um render teste aqui, ó. Olha só, né? Então, tem muito efeito aqui. Deixa eu pegar um outro aqui, ó. Esse aqui, ó. Textura de pedra, pessoal, ó. Então, preview. Olha só. Está vendo? Bacana. Aqui, ó. Você pega a profundidade e se aumenta. Aqui, ó. Clicando aqui, tá? Você aumenta a profundidade, ó. E aqui, você movimenta, ó. Deixa eu dar um render. Olha só que bacana. Muito jóia, né? E para aumentar a profundidade, é só você vir aqui agora. Ele está lá. Você quer aumentar ele aqui? Você vem aqui em Bevel Studio. Aumenta a extrusão, ó. Dá um render. Olha só que texto bacana, né? Muito bem. Mas vamos fazer o nosso texto dourado, né? Vamos fazer ele douradinho. Como nós queríamos, tá? Utilizando as configurações que nós mesmos desejamos. Sem utilizar os materiais. Então, vou pegar... Vou vir aqui em Materiais. Vou pegar esse material aqui. Vou colocar no 1. Vou substituir. Vou dar um preview, ó. Tá vendo? Eu vou fazendo mistura com os materiais, tá? Vou pegar aqui também. E eu vou colocar aqui. Pronto. Já somente o dourado. Render. Olha lá, né? Aí criamos o nosso próprio projeto aí. Baseado em um projeto já pré-existente. Mas eu vou voltar para o 0. Vamos criar o meu projeto do 0 mesmo. Sem estar copiando nenhum desses aqui, tá bom? Então, eu vou desfazer tudo isso aqui. Vou dar uma pausa para me desfazer. Pronto. Voltei para o início do que eu estava antes. E eu vou rotacionar mais um pouquinho o meu texto. Deixar ele mais retinho aqui. Ok. Né? Aqui. E eu não vou utilizar nenhuma pré-definição. Eu mesmo vou criar o meu texto. Vamos aumentar aqui a profundidade aqui em Bevel. Aqui. Mais ou menos isso aqui. Vou dar um render test para ir visualizando, né? Ok. Vamos colocar o material logo. Coloco aqui. Vou renderizar. Isso. Vamos diminuir o Bevel dele aqui para o texto ficar legal. Então, vamos... Aqui ele está em Bevel médio. Aqui eu vou colocar em outro... Deixa eu testar esse outro Bevel aqui. Aqui tem Bevels e tem essa Face aqui, né? Deixa eu testar esse aqui para ver. Aqui ele vai mudar para outro estilo de texto que também pode ser configurado aqui na escala de Bevel. Está vendo? Vai ser configurado aqui, ó. Aqui em Bevel, tá, pessoal? Eu vou dar um render. Ó. Então, ele já criou um texto diferenciado. Ó. Está vendo? Ó. Enquanto mais você vai mexendo, ó. E vai mudando a aparência do texto. Ó. Acho que eu vou colocar bem... Bem fininho aqui. Um 9 para ver. Olha só. Então, nós temos esse efeito aqui. Tá? Muito bacana. Aí você vai ter muito... Você vai ter que ir mexendo, tá? Não tem jeito. Você vai ter que ir mexendo para aprender a utilizar o aplicativo. Vou diminuir aqui, ó. Eu vou diminuir a extrusão dele. Para esse efeito aqui não é legal utilizar uma extrusão muito grande. Vamos ver como é que está. Olha só o nosso texto. Então, bacana. Eu vou pegar esse texto aqui e eu vou salvar aqui com essa configuração que eu utilizei. Então, eu utilizei aqui, ó. O Bevil, né? Esse aqui fez. E utilizei essa primeira opção. Aí você vai testando as outras, tá? Eu vou encerrar essa videoaula aqui para não ficar muito longa. E vamos fazer outros vídeos depois mostrando outras configurações, outras opções aqui do plugin, tá? Então, vamos clicar aqui em OK para finalizar esse projeto. Tá? Vou clicar aqui em OK. Pronto, ele já salvou o nosso texto aqui, ó. Olha só aqui. Que bacana, pessoal. Então, aqui agora, eu posso tanto utilizar esse texto aqui nesse projeto, ó. Vou pegar ele aqui, né? Ele está aqui. Eu posso jogar ele lá para cima, né? Se eu quiser salvar ele em PNG, posso salvar em PNG para colocar lá no CorelDRAW. É só remover esse fundo aqui, ó. Pego aqui e seleciono. Clico aqui na lixeirinha. Vou excluir, ó. Aí eu peguei, ele vai ficar somente o texto aqui com fundo transparente, não é PNG, né? Vou aumentar o tamanho dele apertando CTRL T para a gente aproveitar um pouquinho mais aqui a área do retângulo. Vou clicar aqui. Eu vou vir aqui em arquivo, vou salvar como. Eu posso deixar ele mesmo no formato do Photoshop, que ele vai aparecer em PNG lá no Corel, tá? Vai aparecer com fundo transparente, não é PNG. Então, eu vou colocar aqui texto, né? 3D. Ok. Eu vou colocar 02 porque eu já criei um outro ali para mostrar para vocês o outro texto, tá bom? Tá pronto. Então, criamos ele aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui, vai em formato. Você pode colocar o PNG para você utilizar em outros aplicativos que você queira, que não aceita o Photoshop, né? E vamos salvar esse texto aqui na área de trabalho para ficar fácil de encontrá-lo, tá? Eu vou salvar aqui, PNG, pronto. Então, eu vou dar um OK. Já salvei esse PNG lá. Vou vir aqui, vou abrir, tá? E abrindo, aqui vai estar o nosso texto aqui. Vamos dar um OK. Olha só. Esse aqui é o que eu já tinha feito antes para mostrar para vocês, com outro formato, né? Eu fiz para ganhar tempo no vídeo. E o que nós acabamos de criar, pessoal, cadê ele? Cadê ele aqui? Cadê ele? Cadê você? Tá aqui, ó. O que nós acabamos de criar tá aqui. Vou abrir ele, tá vendo aqui? Então, nós temos os dois textos. Vamos testar esse texto lá no CorelDRAW? Então, vamos abrir aqui o Corel, né? Vamos aqui criar um documento no tamanho A3. Eu vou jogar aqui no modo paisagem, ok? E aqui eu vou importar uma imagem de fundo antes de eu buscar o texto. Então, vamos pegar um background aqui. Então, vamos buscar aqui uma imagem de fundo aqui. Eu vou pegar uma paisagem. Deixa eu vir aqui em backgrounds. Eu vou pegar uma paisagem aqui. Vamos lá. Então, tá aqui. Vamos pegar uma imagem aqui. Vou pegar essa aqui. Essa aqui. Vamos importar aqui para a área do Corel. Vou jogar ela todinha aqui, cobrindo a folha aqui do Corel. Tá? Jogar ela aqui. Vou criar, dar dois cliques na ferramenta retângulo. E eu vou pegar... Aí criou um retângulo dentro da folha. Eu vou selecionar essa imagem aqui. Vou clicar com o botão direito sobre essa imagem. Eu vou em PowerClip dentro. Vou clicar sobre essa folha. Eu vou editar e vou arrastar ela para cobrir a folha aqui. Eu vou clicar no Vzinho para concluir. Pronto. Agora, vamos buscar aquela imagem na área de trabalho que nós criamos. Vou aqui em Inserir. Área de trabalho. Vamos abrir. Vamos pegar o texto que nós acabamos de criar aqui para a gente testar. Então, vamos abrir os dois textos. Aqui os dois. Vou importar. Aqui. Tem os dois textos aqui. Então, tem esse aqui que nós acabamos de fazer. Que nós fizemos agora, nesse momento. Aqui. Não. Esse aqui é o que eu fiz ontem. Esse aqui eu já tinha feito ontem. Eu gravei o vídeo. O vídeo deu errado. E aí eu tive que gravar o vídeo de novo. Então, está aqui. Então, você está utilizando. Para fazer o seu cartaz aqui no Corel Draw. Deixa eu mudar. Vou mudar esse cartaz aqui para o modo de paisagem. Espera aí. Modo de retrato, né? Vamos lá para o modo de retrato. Vou colocar aqui. Pronto. Aí está aí nosso. Para você fazer o seu cartaz aí. Vou pegar aqui essa folha aqui. Vou deletar e vamos colocar a outra. Vou pegar essas duas imagens aqui. Essa e essa outra aqui. Para a gente testar os dois textos, né? Então, vou colocar uma de cada lado. Aqui, bacana. E uma imagem para cada texto. Então, nesse texto aqui, eu vou colocar essa imagem aqui. Vou redimensionar ela. E vou jogar dentro do Power Clip, né? Como eu fiz aqui com a outra imagem. Ok? Botão direito. Power Clip dentro. Clicou aqui. Depois, clica aqui e ajusta para a área da imagem que você quer. Clica aqui em confirmar. Confirmar. Pronto. O primeiro texto está aqui. Vou jogar ele aqui para baixo, nessa região aqui. Ok? Geralmente, quando se trata de agenda aberta, o pessoal gosta de colocar o texto um pouquinho mais em cima. Ok? Vou pegar esse outro aqui agora. Essa outra cidade. Ok? Vamos criar mais um retângulo ali. Eu vou puxar o retângulo para cá. Vou selecionar a imagem. Também vamos fazer um Power Clip também com ela. Botão direito. Power Clip dentro. Clico aqui. Editar aqui. E puxo aqui para preencher a área todinha. E clico aqui para confirmar. Pronto. Está aqui. Vou pegar esse outro texto e jogar aqui. Vamos colocar aqui lado a lado. Ok? E nós temos os dois textos aqui. O que nós acabamos de criar, que é esse aqui. Tá? Ó. Eu vou aumentar o tamanho dele. Só que, como se trata de um cartaz aqui, está no tamanho A3. Está vendo? Então, eu tenho que criar o texto lá em A3 também, que é para ficar a proporção. Então, se você for criar um cartaz A3, você cria o texto lá em A3, que é para a quantidade de pixels dele ser maior e ele ter maior qualidade. Aqui eu criei em 1280x720. É um arquivo para o web. Ele é menor. Tá? Então, ele é menor do que o A3, que o A3 é para impressão. Tá bom? Então, temos aqui os nossos dois projetos aqui. Tá? Ó. Nossos dois textos aqui no CorelDRAW. Bacana. Voltando aqui para o Photoshop. Aqui dentro do nosso Photoshop, nós podemos estar também adicionando um background aqui. Deixa eu abrir um recente aqui para não perder tempo, né? E eu vou pegar aqui esse aqui que eu já fiz ontem aqui. Aqui. Que é aquele mesmo que está lá. Tá vendo? Já coloquei um background nele aqui. Ó lá. Tá? Bacana. Para a gente poder estar criando nossos cartaz aí de agenda aberta. Então, você vê que aqui no Photoshop ele está melhor do que no Corel. justamente porque aqui ele está no tamanho que eu criei, que é 1.280 por 720. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou dessa videoaula, não esqueça de dar aí o seu like. Então, é isso aí. Um forte abraço e até a próxima videoaula. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça. Se você não é inscrito, inscreva-se aí agora em nosso canal. Tchau. Tchau.